Cale as VCM, Cale as VCM, Cale as VCM Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado Paro a pensar no teu grandioso ser Vejo a tormenta e o céu estrelado A proclamar ao mundo teu poder Então minha alma canta-te Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Então minha alma canta-te Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu E quando enfim eu for ao céu subindo Então verei a face do Senhor Adorarei com meu amor E vindo a quem por mim mostrou tão grande amor Então minha alma canta-te Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Então minha alma canta-te Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Quão grande és tu, quão grande és tu Quão grande és tu, quão grande és tu